Vai Cris, vai Cris, vai girando, vai girando, tá a porra, mano Tá a porra, velho Tá a porra Deixa eu filmar então Vai, vai, vai filmar Vai Tá a porra Mãe Tá a porra Tá a porra Carol, eu não consigo girar Ai, que te encontra, cadê a Carol? Vai Solta Aponta pra mim, porra Tá a porra Cadê, cadê vocês, caralho? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não tô chegando nada Vem eu, para, gira do lado contrário pra parar Não dá O que aconteceu? Não sei Acho que ele passou, acho que alguém passou mal É a Carol A Carol passou mal, mano A porra, mano Peraí Ué, tá tudo tirando Nossa, eu acho Parece que eu tô bêbado, velho Eu tô, tô sentado Como você tá, Cris? Eu tô bem Eu também tô bem Peraí Ah, mano E ela, menina? Não, mas vai continuar, caralho A gente continua? Vai descer também? Não, a gente continua Quer pegar o celular? Peraí Pega Tó É, vai filmando nós Vai filmando nós Ô, tia Tia, ô, tia Não Tia Ô, dá o celular pra ele ali, por favor A Carol tá mal Eu tô infeliz Continuou filmando aí Que tá filmando? Eu tô infeliz Com ele 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 Ah, se eu soubesse Eu tinha voltado Antes do H7 Dentes Vai ser feliz A cara tá... Filma a cara, vai ficar Não, não, não Não, não Ela me fez sair do brinquedo Filha da... Vai vomitar na lixeira Desgraçada Vai Tá vendo a lixeira aqui? Ó, enfia a cabeça da minha lixeira Ó Isso pra mim, hein? Você me fez sair da lixeira Dá pra entrar de novo, moça Eu entro, hein? Vai Vai Dá sim, dá sim Vai lá Vai aí, eu vou lá Seja bem-vindo Seja bem-vindo Os quatro pessoas foram lá Pra permanecer em São Paulo Sem a gente Toda bem parada Lembrando Que essa violação A gente tem que desgraçado Com a cabeça A violação Ela vai casar Provavelmente Porque agora vai ser novas Ok? Vai 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 Per kadar Vai 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 Não vou não. Tô mal também. Não vou não. 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 Não vou. 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 Não vou.